Calma, 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 calma. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eita, porra. Toma, ele. Nossa. Você tá acerto pra tua ida? Nossa, olha onde eu parei. Olha, eu consegui. Eu fiz aquele bug que aconteceu contigo. Tu conseguiu? Tá. Mas eu tenho que te mostrar aqui onde eu parei. Meu Deus, calma. Tem fios ao Golf 2023. O burbo encelerador. Ô, louco. É o Golf Gang, né? Golf Gang, não. Não. É, é. É o Gang Beasts do Golf Gang. Golf Gang, Golf Gang. Ô, louco. Nossa, que lindo esse design. Lindo demais. Será que tem até... Tem até narrador. Opa, tutorial. Nossa, que é diferente a... Tem que puxar pra trás. Dá pro cara jogar pra cima, parece? Pra cima? Não, pra cima não. Como? Não, não. Não sei, peraí. Eu vou tacar aqui primeiro. Tá. Eu não sei. Eu não sei o que que... Vamos ver. Olha. Calma. Você tá dando com o olho pra frente. Nossa, mas eu voltei muito. Olha a física disso. É? Nossa, a física é muito diferente. Parece que a bolinha é muito pesada. Deixa eu tacar um com tudo aqui. Com tudo? Nossa. Isso, até rampou. Caraca, deu certo. Pode fazer, sem medo. Não, eu vi isso. Mas tinha um salto. Tinha um salto. Ai, ai, ai. Eu vou tocar aí. Calma, calma. Calma que aqui tem um super salto que eu não tava preparado. Olha só que bom. Tu pode fazer outra tacada enquanto tá acontecendo. Sério? A que tu fez, aham. Nossa, pior é. Acho que até melhor fazer isso, né? Porque a gente tem o costume de esperar. É, não é que nem o... Meu Deus. Nossa, você viu que tinha tempo ali? Eu comecei a emocionar um pouco. Eu nem percebi o tempo. Eu não tinha tempo. Eu não sei o que era exatamente, mas parecia ser. Ó, tamo ganhando as bolinhas já. Ó, tamo ganhando o dinheiro. Tá, pera. Vou comprar skins. Eu vou mirar bem ali no meio. Ó, já fui, já fui. Tô nem... Tô tipo emocionado, né? Você sabe que eu sou emocionado. Ah, eu também tô um pouco assim, tá? Ah, tô sem julgamentos, né? Sem teijador. É. Que isso? Tem uma instrução ali, ó. Balões recarregam sua tacada na hora. Ah. Olha, tutorial. Nossa, olha o tempo ali em cima, Leonardo. Ai, caramba. Aí, caramba. Meu Deus. Ah, caramba. Eu tô tão focado. Caraca, 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 caraca. Ô, ô. Meu Deus. Ah. Nossa, é no swap de bupti mesmo. Ah, deu bom. Deu bom, deu bom. Tu pode tacar... Ai, deu bom também. Tu pode tacar no meio do ar? Sim. O balão recarrega o seu... A sua tacada, né? Se assim eu posso dizer. Aham. Caramba. Eu acho que logo, logo nós vamos conseguir comprar as skins já, tá? Ah, eu adoraria. Porque a nossa... Volota aqui tá bem humilde, né? Bem default. Nossa. É. Calma, 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 calma. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ai. Eita, porra. Tome, Lê. Nossa. Pode que eu caí. Não certo, Bratão, ainda. Quê? Quê? Em duas tacadas. Eu fui em três. Caraca, tá toda hora sendo por um, velho. Aham. Aí é foda. Tô tirando na primeira ali, que foi por dois. Ó, vinte e cinco. Nossa senhora. Tem mais balão ali. Mais balões. Caraca, ó a física, velho. Até o arbusto tem. Aham. Caraca. Nem a Ubisoft conseguiu fazer isso, né? Não, os caras não são tão bons assim, né? Não, não. Sou fã da Curvy Games. Curvy Games. Nossa, você foi na loucura mesmo? Sério? Você foi por cima. Meu Deus. Nossa, ali não pode ir com força total não, hein? Não, não dá. Ah, eu fui rápido de novo. De novo. Também. Ah, não. Consegui o meu resetor aqui em cima. Metade da pressão. É. Pressionar, pressão. Pressionar, pressão. Ai, meu Deus. Quem que você abataceu aí de Alacaveira? Quem que é esse cara? Nem sei. Sinceramente, eu peguei o primeiro que veio. Ok. Achei que tinha toda uma arte, assim, todo um conceito. Não, não. Ready? Tá explicado. Opa, rampa. Ai. Calma, calma. Nossa. Nossa. Slowdown. Não sei o que eu tô falando. É o que aconteceu? Passou mal? Eu comecei a falar agora, agora. Agora eu tô na ramificação perpendicular aqui. Na ramificação como assim. Ai, aqui não dá pra soltar duplo. Esqueci. É só com o balão, né? É. Não. Ah, encerca a maldita. Vou lá, encerca aí, não. Ai, meu Deus. Não tô falando disso, né? Calma, calma, calma. Tá chegando no balãozinho. Calma, vou me controlar. Vou me controlar, desculpe. Calma, calma, calma. Ó, agora chegou no balãozão. Opa, lança, lança. Lança um lancelote. Ai. Bom. Deu bom, deu bom. De grande valia, de grande valia. Aí. Nove tacadas. Ó, o slowdown aqui é perfeito pra... Calma. Eu não consegui ainda. Ai. Nossa, é porque é muito diferente esse jogo do GoFu. It's your friends. É, é bem diferente. Tem que, tipo, lança... Junto, né? Você não espera a bola parar. Ready? É, o conceito muda totalmente. Sim, sim. Só pelo fato de não ser... Não ter que esperar a bola. Exatamente. Grandes modificações. Ai. Não, tudo bem, tudo bem. Calma, calma. Ó, aqui nem precisou usar duplo. Tá. Será que aqui também tem aquele modificador de saltar com a bola? Aquilo era bom? Que tinha. Eu lembro que na época eu apertava espaço. Ou não? É, não. Aqui não dá. Acho que... Só se modificar lá mesmo. Não sei se tem, né? Esse que é o sonho. Uhum. Tem um modificador. Olha. Olha a ponte. Ponte da China? Ó. Ó, ó. Tem um negócio ali pra você pegar um refri já. Olha. Tô falando? Quantos real custa um refri ali? Ai, 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 ai. Nossa. Você fez uma enterrada ali? Aham. Caramba, você é bom mesmo. Impressionante. Passa um pouco dessa habilidade aí. Cara, já estamos com 53 bolinhas. Nem brinca. O que será que dá pra comprar? É, já... Acho que já tinha coisa por umas 100 bolinhas lá, não? Hum... O que você acha que é melhor comprar primeiro? Rastro? Olho? O que mais tem? Acho que a skin vai dar, né? A skin é muito cara. É, eu compraria alguma coisa física, né? É, é, é. Entendo o sentimento. Tipo um... Pegar um olhão assim. Olha o batido. Para ver melhor. Ah não, eu caí. Nossa, eu caí mesmo assim, contou eu aqui em cima? Rabei muito. Não, caí de novo. E eu já era, tô ferrado. Nossa, o jogo foi mó legal comigo. Tipo, eu passei reto. Mas acho que eu acabei pegando o checkpoint mesmo assim. Caramba. É. Exatamente, aconteceu uma coisa contigo, ó. Eu joguei pra fora. Ué? Mas eu voltei ali em cima. Caramba. Não, calma. 20 segundos, sai tomando esse... Não se exalte, não se exalte, não se exalte. Só não tomo NC. Eu sei que tu amestres de tomar NC, né? Na época lá do GTA, mas tudo bem. Caramba. Não, não, é. Desculpa, desculpa. Acho que eu me senti um pouco. Alô. Alô. Lou. Não, tranquilo. Só 17 tacadas. Nossa. Não, você tá perto ainda, ó. Eu vacilar um tiquinho. Você me passa por 4 tacadas. E eu com certeza vou vacilar porque eu sou desse. Nossa. Vai. Aqui não tem como pular a cerca não, né? Não, não. Droga. Pô. Você queria? Não, não. Tudo bem, tá? Como é que é? Só sujeito homem. Ó, gente, família. Respeito. Ai, meu Deus. Troca de ângulo. Ai. É mais difícil. Nossa, olha onde eu parei. Olha, eu consegui. Eu fiz aquele bug que aconteceu contigo. Você conseguiu? Tá. Mas eu tenho que te mostrar aqui onde eu parei. Meu Deus, calma. Olha o que eu fiz agora também. Meu Deus do céu. Tu tá muito perto. Nossa, você passou de costas ainda. Só pra humilhar. Eu vi você olhando pra mim. Cara do céu. Nossa. Ai, tem só mais duas. Não, só mais uma? Não, tem a 9 também, não tem? Essa aqui é a 8? Ah, não. Essa é a 9 já? Essa é a... Ixi, é o momento decisivo, então. Nossa, e ainda tem ponte da China, velho, hein? A ponte e xing-ling. Xing-lings. Hora de win. Ah, essa aqui é fácil. Easy? Ah, essa aqui é... Não teve emoção pra última, não? Nós estamos ficando bom. Ah, também tem esse ponto, né? Ó. Direto e reto. Caraca. Mas isso é por pouco. Aparelho. Isso é concluída. 1 milhão de pontos. Olha! Estou o vencedor ali, minha carinha de peixe. Toma, mano. Tô vidrado ali, os dois vidrados. Droga, essas aqui de volta é muito feia, né? Nossa, eu vou comprar alguma coisa melhor pro próximo, por favor. Tchau, tchau.